Salve, salve, amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está aqui no canal Sperbantowns Começando mais um Bascagada pra vocês, mano Todas as sextas-feiras no canal Sperbantowns, às 18h Você tem aqui os piores momentos da NBA, mano Onde você pode se confortar pra jogar no final de semana E fazer suas cagadas lá na quadrinha do rachão, mano Então você já pode ficar tranquilizado aí Já começa a animar sua sexta-feira com esse vídeo do Bascagadas Que os caras da NBA, mano, também faz merda, velho Sobe vinheta do Bascagadas aí Parada é o seguinte, mano Poucos jogos, alto nível E tá difícil tirar dos jogos ali Cagada ali dos jogadores da NBA, mano Então eu consegui buscar algumas imagens aí Algumas zoeiras fora da quadra dos jogadores da NBA, mano Tá meio Nelson Rubens aqui, ó Ok, ok Mano, só consegui achar coisas aqui fora das quadras, mano Não tem jogada, mano Não tem jogada Uma ou outra aí que você vai ver Então vamos começar Primeiro vídeo que eu coloco pra vocês aqui, mano Vem do Golden State Tá ligado aquele seu camarada que você cola no racha? Meio com sono, sabadão Mano, dormi até 10 da manhã Vou lá pro racha às 11h Já tem um mano lá que tá desde as 8h, mano Aquele é mó acelerado Ele vem com muitas informações pra vocês Então tá assim, ó Ahn O que que você tá falando, véi? Ahn Se liga o Draymond Green com o Kevin Durant, mano Olha a energia do Draymond Green pra cima do Kevin Durant E o Durant só assim, ó Ahn, tô te entendendo Tá Então tá bom Beleza E os caras ainda fizeram uma montagem ali Muito foda Se liga aí, ó Agora eu coloquei um momento pra vocês aqui Lebron James Havaiano Sensualizando Não sei porque que eu vou colocar essa foto Mas vai tá aí, mano Lebron bonitinho Com coroinha de flores Dá uma olhada Ok, ok Agora temos imagens aqui De um alce atropelando Um cara no meio da rua E aí, sabe quem ficou inspirado a fazer isso, mano? Na série do Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors O mascote do Milwaukee saiu pras ruas Pra atropelar torcedores do Toronto, mano Se liga nessa sequência aí E agora eu tenho pra vocês aqui o Popovic O treinador do São Antônio Spurs Pregando uma peça no cameraman ali Que tava andando de costas Firmando o Popovic Mano, ele meteu um pinote Mas o câmera acompanhou, mano Acompanhou, tá de parabéns esse câmera aí Se liga Vocês lembram do lance do tênis lá do Robin Lopes com o Jay Crowder? Pô, o Jay Crowder jogou longe, o Robin Lopes abraçou ele Não, então você vai vir aqui, irmão Porque ninguém mandou você pegar o meu tênis longe lá Ainda vou desamarrar o seu, seu trouxa Então, Marcin Gortat No meio do jogo, mano O cara me ajoelha no meio da quadra ali Pra amarrar o tênis, velho O jogo rolando Rolou jogada Rolou tudo John Wall foi pra cima Recebeu falta E lá com o tênizinho Dando uma ajeitada Pelo amor de Deus Marcin Gortat Sabe o que é o pior, mano? Eu tô ali marrando o tênis Acontece a falta Ele dá uma reclamada ainda Se liga, ó Vou dar um foco na reclamada dele, ó Agora aqui pra vocês Depois da varrida que o Cleveland deu no Indiana Pacers Mano, fizeram umas montagens muito engraçadas na internet, mano A primeira delas Aquelas cenas do Steph só assoprando o Lebron Ao contrário, agora dá uma olhada A outra montagem aqui, mano Um jogo de queimada De um filme aí Que eu nem imagino qual é Os caras colocaram a cara dos jogadores do Indiana Pacers E do Lebron James Dando queimada em todo mundo Destruindo tudo, mano Se liga E a última montagem dessa varrida aí, mano É do filme Jurassic Park, mano Não vou dar nem spoiler Dá uma olhada Que engraçado Agora pra vocês aqui um momento com o Robin Lopes Onde ele mostra o seu cachorrinho Que tem os pelinhos do cachorrinho ali O Poodle Igual da cabeça do Robin Lopes Mano, momento Ok, ok, Dançor Rubens Vimos o Robin Lopes Ali com o seu cachorrinho Mano, pra vocês agora É um momento constrangedor Tá ligado aquela keyscan Câmera do beijo Focaram num casal ali, ó Entre aspas, o casal Mas na verdade Era filho e mãe, véi Se liga a reação do cara Pra vocês agora O momento que o Isaiah Thomas Tentou roubar uma bola E a consequência foi perder um dente, mano Ficou engraçado Uma cara de louco Se liga nas montagens E agora pra vocês A única jogada desse vídeo, mano A melhor dunk da temporada, mano Eu quero ver outro jogador fazer o que esse cara fez Foi dar uma dunk e encaixou a bola, véi Encaixou a bola no aro Ficou presinha ali, mano Se liga É isso aí, galera Barras cagadas pra vocês aí Espero que tenham gostado desse vídeo Deu trabalho achar tudo isso daí, mano Porque não tá tendo muitos jogos, véi Os time ruim que faz cagada Tipo o Brooklyn Nets Sacramento Kings Já tão fora, né, mano Então eu tive que colocar pra vocês aqui Praticamente um TV fama do basquetebol, mano Então se você curtiu Clica no like aí Clica no gostei Se é novo por aqui Se inscreve no canal S.P. Urban Towns Que de segunda a sexta Sai vídeo às 18 horas pra você, mano Compartilha nas suas redes sociais Pra que outras pessoas Possam conhecer o nosso conteúdo aí Minhas redes sociais Vai tá na descrição Facebook, Twitter e Instagram Aproveita pra acompanhar lá O Instagram tem os stories legais Lá do meu dia a dia Dos meus treinos Dos racha que eu participo Então é isso, mano Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Fui!